O vento que te trouxe pra cá, só peço que não volte jamais Porque se ele perceber que deixou você, vai querer correr atrás Ela me faz pirar, ela me faz pirar Então deixa eu respirar, pra lutar contra o vento Antes de mais nada eu te amo, desculpa me apressar Mas tava engasgado, eu tinha que desabafar Foi fácil te notar naquele dia, ela é um diamante em meio a esse monte de bijuteria E foi por intermédio da minha intuição, que eu encontrei o remédio pra minha salvação A cura pro meu tédio, a direção, ela é a paz pro oriente médio do meu coração Um dia ela me disse que me amava com emoção, eu sou problema, ela é solução Não sei se essa canção vai tocar na televisão, mas com certeza vai tocar seu coração Se eu tivesse dez segundos pra dizer o que eu sinto por você E dez minutos pra fazer você ficar Diria que dez anos são pouco pra te ter, eu queria ter dez vidas pra dez vezes eu te amar O vento que te trouxe pra cá, só peço que não volte jamais Porque se ele perceber que deixou você, vai querer correr atrás Ela me faz pirar, ela me faz pirar Então deixa eu respirar, pra lutar contra o vento E quando chega às dez, a gente deita juntinho Eu torço só pra nunca chegar o fim Fico lá te olhando, admirando e pensando assim Meu Deus, isso tudo é só pra mim Ela me tirou da lama, me levantou Me deu um banho de amizade e de amor Essa mulher é raridade e já virei fã Vou dedicar pra ela todas as canções do Djavan Porque hoje eu sou seu De mais ninguém, só hoje eu sou seu Então vem, só por hoje Eu vou fazer de tudo pro seu bem Só hoje, mas amanhã vai ser hoje também Qualquer lugar é o melhor lugar Se você tá lá, um canto pra gente se amar Casais vão pra Paris, pra Veneza Bonito, mas a gente é melhor A gente vai pro infinito O vento que te trouxe pra cá Só peço que não volte jamais Jamais Porque se ele perceber que deixou você Vai querer correr atrás Ela me faz virar Ela me faz virar Então deixa eu respirar Pra lutar contra o vento Vem, vem, vem O vento que te trouxe pra cá Só peço que não volte jamais Jamais Porque se ele perceber que deixou você Vai querer correr atrás Ela me faz virar Ela me faz virar Ela me faz virar Ela me faz virar Então deixa eu respirar Pra lutar contra o vento